Hello everybody, my name is João Paulo, Risa a new video for you, Gogo vs Moro, so, will Moro kill Gogo, what do you think, yes or not, tell me in your comments Então galerinha, novo vídeo para vocês Gogu vs Moro Moro venceu o Gogu Deixe seus comentários E já se inscreva para mais vídeos E também ative as notificações Para sempre receber novos vídeos Vamos deixar de enrolação Let's go to the video 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 Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.